Já na hora de partir Eu vou de bonde no bonde central Itaguaí E não adianta pedir pra eu ficar Tá na hora, é agora Eu tenho o que me mandar Tá na hora de partir Eu vou de bonde no bonde central Itaguaí E não adianta pedir pra eu ficar Tá na hora, é agora Eu tenho o que me mandar Acabou Acabou Vou embora meu amor Eu vou com o Senhor Acabou Acabou Vou embora meu amor Eu vou com o Senhor Tá na hora de partir Eu vou de bonde no bonde central Itaguaí E não adianta pedir pra eu ficar Tá na hora, é agora Eu tenho o que me mandar Tá na hora de partir Eu vou de bonde no bonde central Itaguaí E não adianta pedir pra eu ficar Tá na hora, é agora Eu tenho o que me mandar Acabou 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 Vou embora meu amor Eu vou com o Senhor Acabou 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 Vou embora meu amor Eu vou com o Senhor Acabou 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 Vou embora meu amor Eu vou com o Senhor Acabou 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 Obrigado.